Eu desejo tudo de bom. É isso que não é tia, a gente é... O quadro que vocês mais gostam, a gente trouxe pra ser um quadro fixo do canal e começou uma obra agora. Quem escolheu esse apartamento aqui em Panela? E vocês estão muito criativos, vocês estão mandando perguntas geniais. O Lucas tava separando e ele falou, caramba, mandaram muita pergunta boa na comunidade. A gente pediu também nos stories. Porque a gente não sabe as perguntas. A gente nunca lê as perguntas, quem lê é o Lucas, então ele pega as nossas, pega na comunidade. Sempre que vocês tiverem uma pergunta, vocês guardem pra esse momento. Fiquem ligados, os nossos stories e aqui na comunidade do YouTube, que é onde a gente posta tudo pra vocês. Ah, gente, acompanha nossos stories aqui também no YouTube, porque tem várias coisas legais pra vocês. O movimento da vida de vocês que passaram juntas e que não vou mais esquecer. Eu acho que a viagem do México foi muito legal, né? Tiveram coisas muito pessoais nossas, né? De, tipo, de perdas. Eu acho que isso também são... Só que eu acho que é muito pessoal. Momentos que a gente precisou muito de ter alguém do nosso lado e a gente teve um a outro. Perdas, assim, no geral. Teve um momento que foi a primeira vez que eu queria desistir da minha carreira. Ah, eu não gosto de falar essas coisas. E aí, ela tava na minha casa, me abraçou, conversou comigo. Então, assim, tem muitos momentos, assim, que são tristes e que a gente teve na vida uma na outra. Vamos pensar agora em feliz. As viagens no geral, assim, teve esse momento também que aconteceu lá atrás. A gente se conhece já há uns 5 anos, então a gente já passou por muita coisa. Prêmio, quando a gente ganhou o prêmio lá, que tava eu e ela sentadas. E a gente ganhou o prêmio, a gente não sabia que foi como eu era amiga da noiva, justamente. Eu não ia, eu lembro que eu não ia. Eu não tinha roupa, não tinha nada. Eu tava na casa da Nath, né? Ela falou, não, a gente vai, a gente vai ali na Dior e pegar roupa emprestada. Aí a gente foi na Dior e pegou roupa emprestada. Ela nos maquiou ainda, Dior. Vamos lá, próxima pergunta. Qual coisa vocês gostam de fazer juntas e tem uma mania que incomoda uma outra? Eu acho que eu, a Rota incomoda. Não. Não me incomoda. Uma coisa que me incomoda, Ana Priscila, é ela não gostar de cebola. É uma boa resposta. Acho que é o que me incomoda também nela. E é o que incomoda nela, porque ela odeia roupa emprestada. Então, viajar, que é uma coisa que a gente faz muito aqui com o canal e que a gente ama. Se deixasse, eu só viajava, tá? Eu já falei que eu vou virar guia turística. Vai, eu falo a tua agora. Alguma coisa que incomode. Não sei. Ó, uma coisa que aconteceu ontem. A Nath, ela é muito precipitada. Às vezes eu vou falar uma coisa, ela, mas, mas eu consegui lá. Falei, não, eu nem falei ainda. Ontem, eu fui falar, gente, fala só um pouquinho mais, eu acho que eu vou dormir. Ela, mas você tem que vir aqui avisar. Ela, mas você tem que vir aqui avisar. Então, a Nath, ela é muito afobada e ela não escuta o que você tá falando. Eu sou sociosa, gente. Todo tem defeito. Que eu mais admiro na outra. Eu até falei isso outro dia. E a gente falou num outro vídeo. Mas eu acho que essa questão mais familiar da Priscila, dela com a família dela, eu acho bonito. Eu gosto. Eu admiro muito esse lugar seu de alegria, de felicidade, que você tá o tempo todo lindo, brincando. Eu acho super legal essa coisa. Eu fico um pouco preocupada com isso, porque vai que um dia eu tô triste e acabou as minhas qualidades. Aí eu fui perguntar pros meus pais. Eu falei assim, gente, minhas qualidades e meus defeitos. Aí eles falaram assim, você é muito alegre, muito simpático. Eu falei, e o dia que eu estiver triste, que eu estiver irritada, eu não tenho. Ué, mas a sua qualidade vai estar em outro. Tô grata, tô grata. Nossa, eu ouvi ela falar, tô grávida. Tô grata. Tô grata, assim. Eu, pessoalmente, tá tudo bem. Agora, a gente olha em volta, no mundo, tá tudo cagado. Não tem como estar completamente feliz. Porém, eu tento trazer um pouco de alegria. Achei minha função. Ih, descobri minha missão aqui na terra. Como é pra vocês fazendo um projeto que a outra não esteja participando? Sentem falta de estarem juntas ou gostam também da individualidade? Ai, gente, eu gosto. O nosso trabalho é esse. O ator, a atriz, ela tá experimentando vários personagens. Independente de estar com a Natalie, ou estar com o Ro, ou estar com qualquer outra pessoa, eu acho que o legal é a gente fazer personagens diferentes. Então, assim, é muito legal fazer a melhor medida da noiva, porque a gente tava falando sobre isso. É uma paixão, assim, muito grande. Mas é legal fazer outros personagens, conhecer outras pessoas. Dá pra sentir falta também, né? Porque às vezes a gente tá pegando personagens. E às vezes não encaixa também. Você fala, caramba, que legal saber que com a Natalie encaixa bem quando a gente faz. Eu amo muito teatro, né? Então, é uma coisa que eu amo e que provavelmente eu não vou te encontrar, né? Talvez um dia, sei lá, no futuro. É porque a Natalie tem um gosto muito diferente do meu. Ela gosta de umas coisas mais antigas. Eu sou bramática. Uma coisa mais atual. Imagina eu no polidance ao vivo. Você consegue. Consigo, consigo. Ei, cadê minha guerreira. Eu já via lá ao vivo fazendo uma aula lá e você arrasava. Eu arrasava, gente. Lucas, pega o polidance aqui. Desce o polidance, galera. Tudo errado. Se vocês pudessem ouvir apenas uma música pelo resto da vida, qual escolheria? Meu Deus. É difícil, né? Não sei. Como nossos pais, eles cantinam. Eu acabo com medo de enjoar da música e não conseguir ouvir a música. Mas eu tenho essa opção. Mas aí você ouve sua natureza. Ou ela, ou ela. Aí você ouve seus próprios pensamentos, sua voz. Quero estar na praia vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá. Tem uma música que eu amo muito, mas que ao mesmo tempo ela me deixa meio triste. Mas é uma música da Eiza que chama Dentro. Que ela fez pro pai dela e me lembra muito meu pai. Então é uma música que eu gosto de estar ouvindo. É uma música boa. Só que ao mesmo tempo eu não sei se eu quero ouvir uma música dessa pro resto da minha vida. É, não é verdade. Ah, eu gosto. Porque como não se faz, é... Quando vocês vão gravar a série, como vocês escolhem cada personagem? Qual o critério? Acho que as primeiras a gente acabou não escolhendo, né? Que entre duas linhas foi uma coisa que... Entre duas linhas eu entrei como Lauren. E aí a gente viu que a gente queria testar o oposto. A melhor amiga da noiva. E aí eu fiquei com Camila. E aí ela ficaria com Camila e eu com Lauren. E aí de stripper eu queria muito fazer a Carla. A Carla e a Camila não iam ficar. É muito o que a gente... É muito o nosso desejo. Que nem agora em Dark ela quer fazer a Lauren. Mesmo ela já sendo a Lauren, ela vai continuar sendo a Lauren. Entendeu? Na verdade, Dark eu tenho vontade de fazer as duas. Eu tenho vontade de fazer as duas. Eu acho que eles me desafiam, sabe? Nos dois lugares de personagem. Mas eu, se eu fizesse, eu faria a Lauren pra cantar. Mas eu acho que as duas tem um lugar de te desafiar. É porque você ainda não conheceu a Camila de Dark. Gente, eu li Dark. Tá, mas você não sabe o final de Dark. Então você não sabe quem é a Camila de Dark. É isso que eu tô te falando. É, ela matou um monte de gente também. E a Camila matou um monte de gente. Mas então, eu acho que a gente busca personagem que tá diferente do que a gente acabou de fazer pra tentar nos desafiar. A Natalie queria experimentar essa coisa do quality dance. Essa coisa, essa vontade sua de ser uma estrela mentira. Mas ela queria se desafiar nesse lugar da dança. E pra mim ter esse lugar de postura era muito diferente do que eu já fiz até hoje. Por mais que as pessoas achem que a Lauren parece comigo, ela não tem nada a ver comigo real. Ela tem esse lugar mais mulherão e tal que eu não tenho. Então eu acho que a gente tá sempre buscando o que vai desafiar a gente naquele momento. Eu tenho tudo dentro de mim. Qual o sentimento de vocês hoje vendo tudo que estão nas lutas? Gratidão. Ai, o meu é gratidão total. Fico muito feliz. Penso em tudo que já passei na vida. Indo pra onde eu estou. Gosto muito do que eu tô construindo. E quero construir muito mais, né? Sei que eu tô muito longe ainda do que eu realmente planejo pra minha vida. Mas eu sei que eu estou no caminho certo. Então eu fico feliz, fico grata. Agradeço pelo que eu tenho hoje. Mas olho pro futuro também com muito carinho, com muita dedicação. Gratidão a vocês que estão aqui com a gente, apoiando a gente. Ao destino também, né? Porque a gente tinha lugares muito diferentes pra ir. A gente acabou se encontrando. Então eu acho que a palavra é gratidão, né? É um momento de que, caramba, a gente tá realizando muitas coisas juntas. Muitas coisas juntas. Vou gastar dormindo. Tô aqui refletindo, assim, já num tempinho. Vou gastar assim. É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto